Asa de papagaio, bico de sabiá, se você não deixar o like vai bater o dedinho no pé do sofá Bom rapaziada, brincadeiras a parte, MK na área e bora ir pra mais um vídeo passando barreiras aqui no WTDS Bom galera, tive que mudar de caminhão porque aqui ele tava bugando a câmera dele Quem reparou no começo do vídeo ainda tava no começo do vídeo Mas aí na primeira parte do vídeo tava uma carroceria, era um Volvo VM de carroceria Só que ele buga demais a câmera, fica travando dentro da cabine e aí eu tive que trocar o caminhão Bom rapaziada, vamos pro que interessa aqui Tô aqui na cidade de Manaus, a balsa tá ali Já atravessei pro lado de cá né, da balsa, da cidade de Manaus O que a gente vai fazer hoje rapaziada? Vocês tão ligado que lá na frente mano, quando a gente tá vindo pra Manaus Tem aquela ponte né, ponte quebrada Tem um atoleiro do lado, um passo por dentro do rio E mano, depois dali os carros entram pra uma estradinha do lado esquerdo Que no nosso caso aqui vai ser pro lado direito né, que vai ser até bom pra gente ver o nome da cidade lá Eu acho que é Manacapuru Mas a gente vai conferir lá o nome mano Então rapaziada, já tamo indo pra lá E vou mostrar pra vocês aí como que é fácil essa semana Vou fazer, vou trazer alguns vídeos passando barreiras aqui de Manaus Pra poder zerar já a cidade aqui né Tem muita coisa em Manaus galera Então mano, assiste o vídeo todo aqui Pega os pontos de referência certinho pra você fazer aí Do jeito correto, beleza? E fica ligado no canal essa semana aí mano Quem gosta aí de conteúdo, de passar barreira Achar aí, bugar o jogo mano Já fica ligado no canal Que vai ter alguns vídeos tops aí também De repente até uma visita lá pro Jacaré né Quem viu a comunidade já tá ligado Então rapaziada, se liga só Cidade de Manacapuru né Que vai pra lá ó Que tá fechada a estradinha mano Olha aí a câmera de novo Então rapaziada, já tá ficando de noite aqui já mano Então vamos lá Vou acelerar esse processo aqui pra vocês verem direitinho aí E passar tudo o melhor possível pra vocês mano Pra ficar bem mais fácil aí Pra não ter erro Bom, primeira coisa Passou do trator mano Continua reto Aí rapaziada Antes de chegar mano Naquela estradinha de Do atoleiro ali né Antes de chegar lá mano Tem essa placa aqui ó Tem uma plaquinha aqui de 80km por hora Tá vendo? Tem essa plaquinha aqui Vocês tão vendo que na minha frente Ali no chão Atravessando a pista Tem tipo uma linha mano Então rapaziada Vocês vão ter que ficar ligado nessa linha aqui E por que? É basicamente na reta Na reta aqui da plaquinha né A plaquinha é o ponto de referência Pra onde tá A nossa brecha Então rapaziada Olha só Aqui mano Tem uma outra linha ó Ela vem desde lá da pista Essa linha aqui rapaziada A gente tem que vir bem no cantinho ó Tá vendo essa árvore aqui? Cola nela mano Vem bem no cantinho da árvore Não precisa bater nela não Se tu bater nela Tu vai ficar preso nela Ó Vem bem no cantinho da árvore E passa Passa reto Vai até lá na frente Ó Já comecei a bater nos cantos da barreira já Tá vendo? Então é pra ir retinho mano É só pegar o cantinho da árvore E ir reto E pronto rapaziada Já tamo aqui Na parte de trás Já furamos o sistema mano Já dominamos essa parte aqui Aí o que que eu vou aconselhar vocês mano Vem até aqui no final Depois vira pra cá Porque se você virar Pra direita lá Bem antes da onde eu tô né Lá no meio daquele campo lá Você vai bater na barreira Então vem mais pra cá ó Estão vendo que tem uns carros ali Aí vamos lá rapaziada Vem aonde que vai essa estradinha aí né E olha só galera Olha o tamanho dessa estrada de terra moleque É muito grande véi Top pra caramba hein Então rapaziada Mais um videozinho aí concluído Espero que vocês consigam fazer mano E vamos lá Vamos voltar aqui Vamos passar aqui por ela né Aqui a física A poeirada que sobe É tudo igual A uma estradinha normal de jogo mano Não muda nada Só muda que ela não tem final Ou melhor que ela tem um final né Mas na verdade que ela não tem destino E por que que esses carros vão pra ali rapaziada Olha só Eles vão pra ali mano Vão fazer curva Eles fazem a curva pra voltar Deixa eu aumentar aqui pra ver se Se vai vir mais carros Olha lá o caminhão fazendo a curva lá Olha lá Tá vindo bastante carro agora Eles vão tudo pra ali mano Faz a curva e volta pro ciclo lá de E dentro da cidade de novo Olha ele voltando aí Caraca Tô meio fechado ainda E aí rapaziada O que vocês acharam aí do videozinho Mais uma barreira aí de boa Mais uma barreira vencida E é isso aí galera Vamos que vamos aí Fica ligado no canal Como eu já disse Tem várias outras novidades aí De Manaus mano Então Vamos lá pro finalzinho da pista Lá finalizar o video Ver como é que é o restante dela aqui né É como se fosse uma estrada normal mano E acho que aqui na frente já vai dar aquela bugada hein Olha como é que vai Bom conseguimos passar de volta Falou rapaziada então tamo junto Isso aí foi mais um vídeo passando barreira Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí mano Se você conseguiu fazer Valeu galera Então tamo junto E a nós até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau